Futuros colonos em Marte poderão revoltar-se e declarar independência da Terra Os futuros habitantes de outros planetas podem vir a revoltar-se contra a população da Terra, revela um estudo científico sobre as consequências físicas e psicológicas da colonização extraterrestre. Seis pessoas estão, desde o início deste mês, a viver numa colônia extraterrestre simulada, na qual estão a ser constantemente monitorizados. A experiência faz parte do Projeto Sirius, um teste internacional de colonização de oito meses em Moscouvo, na Rússia. O estudo é um dos que está a ajudar os cientistas a aprender mais sobre as consequências com as quais os futuros colonos lunares ou marcianos podem ter de lidar. Com o objetivo de ser o mais realista possível, os participantes do Projeto Sirius passaram por uma descolagem e aterragem como se estivessem mesmo a ser transportados para outro planeta. De seguida, foram isolados em câmaras, receberam mantimento sem abundância e aprenderam a usar estufas a bordo. Apesar de o Projeto Sirius só ter começado no passado dia 4 de novembro, já há vários dados de testes feitos com os mesmos participantes entre 2017 e 2019. Uma equipa de cientistas descobriu, por exemplo, que os participantes, chamados membros da sociedade fora da Terra, tornaram-se cada vez mais autônomos e comunicaram os seus sentimentos progressivamente com menos frequência com a equipa de controlo. Segundo o estudo publicado na Frontiers Physiology, a independência pode ser promissora numa potencial sociedade marciana, uma vez que os colonos funcionaram por conta própria e trabalharam em equipa, aproveitando o conforto uns dos outros e aliviando a ansiedade individual. Por outro lado, ao longo da missão, houve uma convergência de estilos de comunicação entre os tripulantes e um aumento na coesão do grupo. As características de comunicação dos membros da tripulação com diferentes personalidades, gêneros e culturas tornarão-se mais semelhantes durante a missão, explicou Dmitry Shved, da Academia Russa de Ciências e do Instituto de Aviação de Moscou, ao Knet. Deixar o controlo nas mãos dos colonos também pode levantar alguns desafios. O lado negativo é que a equipa de controlo perdia a possibilidade de entender as necessidades e problemas da tripulação, o que consequentemente prejudica a capacidade de controlo da missão de fornecer suporte, continuam. Além disso, se a tripulação atingir um alto nível de autonomia e coesão, pode desligar-se por completo das estruturas externas de governo e revoltar-se contra os terraqueios. Shovey considera, porém, que não há muito a temer pelo menos para já, durante o período em que as colônias de Marte ainda dependerem de reabastecimentos e pessoas vindas da Terra. A probabilidade de ruptura das relações diplomáticas parece bastante baixa. Um futuro próximo, com um interesse cada vez mais generalizado nas viagens espaciais e na colonização de outros planetas. Exacerbado por programas espaciais privados, agências e governos terão de tomar decisões sobre leis extraplanetárias. Mais cedo ou mais tarde, atualmente, grande parte da legislação está significativamente desatualizada. Legalmente, os futuros astronautas terão uma maior hipótese de criar uma comunidade, mas não um país novo, uma vez que as missões ainda estarão sob a responsabilidade do governo anfitrião. Contudo, parece provável que haverá leis planetárias em Marte, em 2016. Recorde-se, Elon Musk, fundador da SpaceX, afirmou pretender que, em Marte, fosse instituída uma democracia direta, na qual os colonos votariam nas questões, em vez de escolher políticos, como acontece nas democracias representativas da Terra. Elon Musk, o bilionário que quer colonizar Marte, Vamos deixar o idealizador Elon Musk comentar sobre um pouco do projeto, de carros elétricos e painéis solares, de inteligência artificial a naves espaciais. O repertório de Elon Musk é extenso e complexo. No futuro próximo, Musk sonha em colonizar Marte. Isso leva-nos a questionar. Passará o futuro da humanidade pelo planeta vermelho? O ano era 2001 e Elon Musk começou a pensar no inevitável momento em que a espécie Humara chegaria a uma paragem, seja pela intensificação das alterações climáticas, por um eventual embate de um asteroide na Terra, ou até pela possibilidade de destruição nuclear. A espécie Humara também corre o risco de se extinguir. E apesar destes serem cenários que não estão assim tão próximos de acontecer, até onde sabemos, mas continua a ponderar a mesma questão. Como dar continuidade à espécie Humana, foi aí que surgiu a ideia, ambiciosa. Diga-se, de tornar o mundo num local de vivência sustentável. E a espécie Humana numa espécie multiplanetaria. Musk começou por conceptualizar Mars Oasis, um oásis, em Marte, que começaria pela construção de uma estufa, através do uso de cultura hidropônica e energia solar que permitisse o cultivo de plantas, e posteriormente, a presença de humanos no planeta vermelho. Fast forward, mesmo num ano tão complicado como aquele que foi 2020, a SpaceX colecionou algumas conquistas, entre elas, as 26 missões espaciais, mais recentemente, em maio de 2021, Musk efetivou um contrato com a NASA para levar astronautas à Lua a algo que não acontece desde 1972. Esta missão tem data agendada para 2024, e tem como objetivo explorar a superfície lunar durante uma semana, algo que abriria precedentes para a futura exploração de Marte. 2022 promete ser o momento ideal para o envio de um foguetão de carga para Marte, uma vez que Terra em Marte se alinhou no seu ponto mais próximo. Este alinhamento acontece de 26 em 26 meses, fazendo de 2024 o próximo ano ideal. Esta nave de carga não tripulada poderá transportar cerca de 100 toneladas de poder mineiro, e suporte de vida para Marte para auxiliar em voos futuros. E, no caso dos lançamentos de foguetões de carga serem bem-sucedidos, segue-se uma missão tripulada, onde os astronautas teriam a difícil missão de, já em Marte, fazer combustível para foguetes, combinando a água gelada de Marte com dióxido de carbono, produzindo depois metano e oxigênio líquido, essenciais para criar propulsor de foguetes. Fazer isto é vital, sendo que seria a única forma de regressar à Terra. Elon Musk afirmou, inclusive, numa entrevista que é provável que muitas pessoas morram nas primeiras viagens tripuladas à Marte. É uma longa viagem, podem não voltar vivas, acrescentando ainda que estas primeiras viagens teste funcionaram em regime de voluntariado. Seguindo a mente do bilionário, em 2023, a SpaceX planeia levar o empresário chinês Yuza Kumeizawa, com mais seis pessoas, numa visita à volta da Lua, e de regresso. Este seria o primeiro voo comercial da SpaceX. Com o seu bom desempenho, a história da humanidade ficaria para sempre alterada. Elon Musk afirma também que, se a água em Marte for viável, está feito o caminho para uma colonização do planeta. Para 2025 acredita que a formação de uma colônia, a começar com uma pequena vila, e a caminhar para a construção de uma cidade, poderá ser possível, e que em 2050 poderá transportar-se um milhão de pessoas para Marte, número que muitos cientistas não consideram exequível. Apesar disso, Elon Musk mantém-se altamente confiante de que a SpaceX irá aterrar uma anos em Marte, já em 2026. Mesmo que os planos de Musk não sigam exatamente como planeado, é certo que a humanidade se encaminha para uma nova viragem. A conversa sobre viagens interplanetárias, já não está apenas nos filmes de ficção científica, e pode mesmo vir a ser a realidade, num futuro próximo. Galera, o que eu acho sobre tudo isso? Por que não melhorar o que já temos? No caso, o planeta Terra. Mas sim querem mudar, para outro planeta. Pense comigo, será que eles sabem sobre algo que não querem que nos sabemos? Pode ser que a Terra será destruída um dia, ou algo pior. Comente o que você acha. Tchau.